De volta com o nosso RF com você. Já fui lá retocar make, não é? Enxugar. Falando em make, festa no meu rosto, você viu como eu tô maravilhosa hoje? Rafa arrasou, não arrasou na make? É, um beijão. Não pagou nada? Não. O Rafa fez com todo o amor e o glamour do mundo. Ô Rafa, a gente adora, tá? Ah, aliás, né? Você sabe que eu chego um pouco, né? Com problemas do dia anterior, né? Hoje nós estamos fofinhos, não é? Isalando amor por aí nesse final de semana. Pega a gente de exemplo e isala amor também. Falta amor no mundo, combinado? Verdade. Vamos pra mensagem então, na tela? Tem recadinho, é isso? Olha o Evaldo de Campinas. Oi, Evaldo! Nosso parceiro. Olá, Larissa e Gustavo. Enfim, a sexta-feira chegou. Ainda bem. Como sempre, o RF com você está fantástico. Não é fantástico, porque fantástico é da menina lá do outro emissor. É espetacular, tá bom, Evaldo? Oi, Erismar! Nosso querido Erismar lá de Ribeirão Preto. Larissa e Gustavo, beijos. Deus proteja vocês todos, queridos amigos. Amém a todos nós, não é mesmo? Isso. Olha lá, Imaculada de Limeira, programa top. Beijos, Larigo. Um beijo, Imaculada. A Helena, a Helena maravilhosa com seu chapéu lindo lá de Piracicaba. Eu adoro a Helena. Ótimo programa, vocês são top. Estou ligadinha. Um beijo, Helena. Tem mais aí, ó. A Seissa de Teresina no Piauí, adoro os dois. E as receitas, a gente também, viu? Tomou essas receitas, gente. Beijo nos dois. A Isa. A Isa, ô Isa, minha linda. O programa está delicioso. Beijos a todos. Beijo para você também, viu? Aí, tem a Sandra aqui de Campinas. Ela comenta também nas redes sociais, aqui no programa. A gente gosta é disso, viu? É isso mesmo, Sandra. Oi, parabéns, Chef Cadu. Essa receita é show. Tá dado, parabéns, Sandra. Beijo, minha linda. Vamos lá. Ai, meu Deus. O que é o Daniel de Teresina no Piauí? Ai, ai, ai. Guilário, já estou ligadinha em vocês. Quero pedir desculpas para o Gu por ter lançado essa polêmica com o Edinho. Não foi minha intenção causar confusão nenhuma. Só estava curiosa. Gu, não dá bola para as críticas, não, porque você é lindo demais. Como eu já te falei, você é um pão. Oi! Se tem alguma gordurinha aí no seu belo corpo, não encana, porque faz parte do seu charme. Você é lindo demais. Te amo daqui até a lua e de volta a 20 milhões de vezes. É distante, hein? Um cheiro e um pão de louco. Ah, Vânia. Ô, Vânia, você sabe, né? Você sabe que a gente tem um negócio, né? Tem gente, e acontece isso muito, você sabia? Algumas pessoas que aparecem na nossa vida, a gente não explica, né? Simplesmente bate aquela conexão e você quer que a pessoa seja feliz e fique bem. E ela está lá no Piauí e ela descobriu a gente e ela tem tanto carinho para dar para a gente. E ela é parceira mesmo. Ela acompanha a gente nas redes sociais, ela assiste o programa, ela comenta, ela dá sugestão de pauta, não é? Assim como a Sandra, o Erismar, que estão sempre juntinhos aqui com a gente. Vou contar uma fofoca. Ela entrou lá na minha rede social e falou assim, eu queria ir na balada com você. Ah, é? Melhor não. Eu fui ontem na balada com o Gustavo, eu, meu marido e o Gustavo. Não deu muito certo, tá bom? Ele quase que foi esquecido lá. Eu dou um pouco de trabalho, eu dou assumidas. Melhor não. Deixa quieto. Eu fui pegar água no bar, gente. Eu entendo. Ninguém entende isso. No bebedouro ele foi pegar aquela aguinha. Muito que bem. Vamos mudar de assunto. Chegou a hora de mudar de assunto, vamos para a sala para receber essa mulher maravilhosa que está aqui hoje. Tudo bem? Seja bem-vinda. É um prazer. Prazer. Tudo bem? É muito bom. Obrigada. Recebê-la aqui hoje no nosso programa. Muito obrigada. A gente vai aprender uma técnica. Vou passar aqui atrás de você, tá? Só pra gente trocar de lado. Tá certo. Tudo bem. Aqui. Hoje a gente vai aprender uma técnica, gente, que traz soluções para várias coisas. Você que está desempregado pode criar uma renda extra, não é? Sem dúvida. Uma opção. Às vezes você que está passando por um momento de depressão, não é? Também. Precisa de uma atividade aí para ocupar um pouco mais a sua cabeça, não é? Tá aqui uma atividade. Ou então, para você que se preocupa com o planeta, chega de sacolinha plástica porque a gente vai te ensinar a fazer uma eco bag de rosas, minha senhora. Olha que lindo. A gente tem um modelo aqui, ó, pra mostrar. Tá aqui embaixo, ó. Vai ficar igual essa daqui, ó. Eu vou pegar. Aí. Vou pegar. Ó, peguei aqui, passei na frente. É essa mesma aí. É essa, não é essa? Olha que maravilhosa, gente. Acabou aquela história de você ir para o mercado, aquelas eco bag, tudo estragada. Tudo feio, sujo. Pegando sacolinha no mercado, gente, o meio ambiente agradece, ó. Você vai sair maravilhosa, super fashion do supermercado. Tá ajudando o meio ambiente. Se você fizer para vender, ainda ganha dinheirinho extra, ó. Coloca lá no nosso cofrinho. Você já viu que a gente está juntando, não tá? Tá. Várias dicas a gente já deu, basta você executá-las. Muito bem. Vou colocar aqui de volta e aí os meninos vão filmando para você. E, ô, Márcia, é difícil fazer ou não? Não, não é difícil. Claro que a gente tem que ter uma técnica e em cima da técnica você tem que desenvolver ela, né? Então, o nosso trabalho aqui, eu vou começar do início para que todas entendam, né? Tá. Como todo o povo compreenda direitinho. Sim. Os materiais necessários para a gente poder pintar, fazer um trabalho desse, são os pincéis de cerdas duras. Pode mostrar? Pode, pode mostrar. Ó, tem vários aqui, ó, vou virar todos. São, são vários. Ó, tem vários. E quem não tem, Márcia, tanta habilidade assim com a pintura? Você está fazendo um trabalho maravilhoso aqui. Um trabalho, sim. Dá para fazer, começa por onde, por exemplo? Uma dica, eu não sei nada disso, eu começo por onde? Começa pelo, nós vamos começar pelo esfumaçado atrás. Sempre pintamos aquilo que está por trás, né? Sim. Então, aqui, por exemplo, com um pincel pituar, que ele é próprio para fazer esse trabalho de esfumaçar. Ah, sim, aí é. Então, eu tenho aqui um verde bebê, onde eu coloco o pincel, tiro o excesso num paninho, tenha sempre um paninho do seu lado e vai esfumaçando. E vai de cabeça ou tem um molde? Tem um risco, esse risco a gente transfere para o tecido aqui, eu tenho uma lonita de algodão. A tábua é uma tábua comum, né? Sim. De MDF, com cola permanente. Então, ela já está preparada para fixar o tecido sobre a madeira. E esse molde a gente encontra até na internet ou não? Encontra. Encontra? Ah, lá que ótimo. Sim, com certeza. Pega o molde aí na internet. Hoje nós estamos fazendo a rosa. Isso. Mas você pode fazer o desenho que quiser, não é? Pode fazer o desenho que você quiser. O importante é a técnica, você saber que cores, como, que pincéis você vai trabalhar. Tendo esses itens aí, você pode seguir à vontade no trabalho que você quiser. Maravilha. Combinado. Então, aí na sequência que eu esfumacei aqui em volta, com o amarelinho bebê e o verde bebê, ficou bem suave. Vocês podem observar que tá brilhando. Por que que tá brilhando? Porque eu coloco o glitter cristal dentro do meu... Tá aqui? Não, não está. Não tá ali naquele maior? Não, não. Ali é outro. Eu não enxergo nada e tô tentando ajudar. Olha a tragédia. Vamos lá. Achou. É o glitter. É o glitter cristal. Eu coloco no clareador. Aqui dentro mesmo. É só derramar aqui, ó. É uma dica. É uma dica. Aí você mistura com o cabo do pincel e você já tem um glitter, um clareador brilhante. Por isso que ficou assim. Aí você pode lavar que não vai sair. Porque o glitter misturado com o clareador na tinta não sai. Ô, Márcia, enquanto você vai fazendo, pra eu fazer um trabalho desse, por exemplo, quanto que eu vou investir e por quanto eu consigo vender? Olha, não é caro. Você pode investir uns 10 reais, mais ou menos? Sim. Claro que tinta a gente não põe no preço, porque tinta você vai usar pra todos os trabalhos. Tinta a dura durante um bom tempo. Dura um bom tempo. Não é? Pincel também a gente não põe no custo. Então vamos pôr no custo o tecido. Então que você gaste 10 reais ou que você compre já uma eco bag prontinha, que nem a minha, né? Que eu gastei, acho que 30 reais, mais ou menos, você tem que vender por três vezes o valor que você... Aí, ó. Uma boa margem de lucro, né? Margem de lucro, exatamente. Então se você gastou 10, você vende por 30. Se você gastou 20, vende por 60 e assim. E assim por 30. Pra ganhar dinheiro, ainda fica sorridente, porque ocupou a cabeça. Isso mesmo. Além de tudo, né? Que é uma terapia. É uma terapia. Eu tenho muitas alunas que usam a pintura como terapia e antes usavam, faziam uso de medicamentos, né? Calmantes, antidepressivos, tudo. E hoje já não usam mais porque a pintura já deu esse relax. Que demais. Essa compensação. Isso é ótimo, gente. É muito bom. Tá vendo? Ao invés de você gastar dinheiro com remédio, com essas coisas, compra o seu kit, vai fazer pintura, vai vender. Ou se não, você pode trabalhar pra alguma associação, não é? De caridade. E aí você vende, não é? Ensina as pessoas a fazer. Enfim, ocupa a sua cabeça, gente. Próximo passo, Márcia. Então, o próximo passo é preencher a rosa. As folhas aqui eu já deixei adiantadas, porque o foco do nosso programa aqui hoje é a rosa. É a rosa. Porque é cortar. Como cortar a rosa? Sim. Então, nós vamos primeiro, essa aqui já tá preenchida e pronta pra cortar. Sim. Pra formar as pétalas. Sim, com sombreamento e tal, né? Isso. Essa daqui com vinho, por baixo de cada pétala, nós vamos escurecer. Dá pra ver bem aí, ó. Dá pra ver. Dá pra ver? É que eu sou canhota, é tudo? Dá pra ver. Eu sou. O pessoal em casa fica bravo quando a gente não gosta do detalhe, porque eles querem ver o detalhe. E olha que engraçado, né? Para os leigos, eu achei que você primeiro pintava e depois fazia o sombreado aí com o mais escuro. Mas a técnica é diferente. É o contrário. É o contrário. Você faz o sombrado, mas também pode ser ao contrário. Pode ser também, Márcia? Pode ser também. Você pode fazer o fundo aqui, passar tudo vermelho, vermelho escarlate, e depois voltar fazendo as sombras. Pode. É que quando você vem direto com o mais escuro, com a tinta mais escura, o realce é mais forte. Sim. Você tem uma sombra mais escurinha, então fica mais bonito, na minha opinião. Muito bem. Mas vai, depende da cor. Olha que por viva. Olha, ficou um vinho bem escurinho. Então, isso nós vamos fazer até lá em cima. Sempre escurecendo por baixo. Esfumaça, deixa bem esfumaçadinho. E já completa imediatamente com vermelho escarlate ou tomate. Maravilha. Ô, Márcia, enquanto você vai preenchendo aí, me conta uma coisa. Sim. Não sei se foi o seu caso. A gente está falando aqui que é, na verdade, uma terapia mesmo. É uma terapia. Como é que você se interessou por isso, até você virar uma especialista e hoje da curso do mais? Realmente é um prazer até falar sobre isso, porque eu comecei a pintura para substituir a minha mãe, que já tinha, assim, um ateliê e ela já dava aula de pintura. E como ela teve um problema, uma enfermidade e não tinha quem continuasse, né? O legado. Aí eu corri atrás de curso três por semanas para poder, você vê, eu não tinha nada, eu não sabia nada, 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 nada. Mas eu corri atrás, fiz curso rapidinho e continuei dando aula no lugar da minha mãe. Tá vendo? Quando a gente quer, a gente corre atrás e a gente consegue, viu? Consegue. Por isso, não desista do seu sonho. Se você tem um objetivo na vida, persista. Um dia você chega lá. E mesmo falar assim, ah, não tenho dom para isso, eu não sirvo para isso. Não é verdade. Não é verdade. Tudo questão de treinamento. Exatamente. Vai aperfeiçoar aí as suas técnicas que o dom vai aparecer, com certeza. Tá. Aqui eu vou seguir, continuando aqui, vou seguir sempre sombreando por baixo de cada pétala. Ó, debaixo de cada pétala. E completando. E ó, nós trouxemos hoje a Márcia aqui também, falando, né, nessa opção de terapia. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Michel Duarte. E ele vai nos explicar, gente, como os sentimentos ruins podem se transformar em doenças na nossa vida. Né? A gente, às vezes, não se liga a isso. Então é daqui a pouquinho. Não percam, hein? Isso mesmo. Mas a gente continua aqui com as técnicas da Márcia. Enquanto ela preenche, ó, ela trouxe também para a gente aqui um monte de material. Ah, trouxe sim. Vou mostrar para vocês. Olha que legal, que trabalho maravilhoso da Márcia. Olha que bonito. Aqui com rosa também, né, Márcia? Tem, tem rosas, cor de rosa. Aqui, ó. Dá para ver? Bonito, né? É lindo. Ó, vou virar aqui, tá? Aí, ó. Com vira só. Olha só. Com frases e tudo mais. Tá vendo, gente? É porque eu trabalho também aqui, Larissa, aí eu trabalho com a mistura da pintura normal, manual, com o extenso. Então fica sempre um detalhezinho a gente completa com ornamenta, com o extenso. E quanto tempo, Márcia, para finalizar um trabalho como esse? Ah, eu demoro. Eu sou lenta. Eu levo umas quatro, cinco horas, mais ou menos. Ah, mas termina no dia mesmo, já resolve. Se você se dedica a fazer, sim, mas se você vai pegar aos poucos, três dias. Se você vai cuidar da criança, vai ver, não sei o que, não sei o que. É o meu caso. É um mês para fechar a rosa aí, mas tudo bem. Ah, pronto. É isso mesmo. Acontece. Ó, aqui outra eco bag, né, em outro modelo. Ó, tá vendo os detalhes aqui da... Do brilho que ela falou. Não, tá vendo? Não dá problema. E do extenso também, decorativo aqui. Ah, você usou molde assim. Eu usei um molde. Então isso facilita muito quem não sabe pintar. Você tem um molde de acetato pra você e tá, olha, tá vendo? É molde, molde de acetato. Pegou aí, minha senhora? Põe a criança para desenhar, você corta em volta, usa de morte, assim que vai. E assim vai embora. E assim a gente vai lucrando. Final do ano tá chegando, todo mundo quer expor o corpinho ao sol, não é? Ah, né? Aí a gente vai lá, não é? Não sei o que é. O ano tá chegando, quer? A gente quer trair. Aí é que abre o corpinho. Aí, ó. Olha que lindo. Maravilhoso, não é? Virou. Aí, ó. Olha esse verde, gente. Eu adoro verde. Pera aí que desconectou aqui o negócio. Aí. Deu pra ver? Ô, meu pai. Nem pra demonstrar, eu tô servindo hoje. Vamos com calma, vamos com calma. É, você não é um boncabide, Gustavo. Não é um boncabide. E mais uma aqui, ó. Aí, é ótimo. E como o colorido traz vida mesmo a tudo, não é? Traz a nossa vida. É muita alegria. É, é verdade. A mais que já tá quase terminando. Olha a facilidade, gente. É, então, é só realmente escurecer por trás de cada pétala e iluminar. Olha, um papinho, 55 minutos. Olha como avançou já, gente. Você viu como foi rápido? Porque aí, na sequência, nós vamos aguardar a secagem e vamos iluminar com vermelho fluorescente. Essa rosa é uma rosa fluorescente. Isso que é legal. Ô, Marcia, eu posso fazer um pedido indecente? Pode. Porque eu tô aqui me controlando. Posso pintar uma vez? Pode. Eu quero ser pintado. Esse já não vai dar pra vender. Vamos lá. Você pode falar assim, ó, esse daqui é mais caro, porque a lá... Ai, que lindo. Ai, que lindo. Com certeza. Isso. Eu vou pegar outro pincel. Pode pegar qualquer um? Não. Pode, pode. Vai. Não. Eu vou aprender a técnica. Tipo, eu vim aqui. É, por trás, vai. Se você quiser continuar, você pode continuar. Aqui é só completar mais que eu preencher direitinho. Preencher melhor, né? Gente, eu adoro pintura. Posso falar a verdade? Acabou de pegar o pincel. Ai, que bom. Eu adoro a pintura. Ai, olha isso. Posso falar uma coisa? Eu tinha até aqueles livros pra pintar. É mesmo? Não. Eu gosto. Nossa, então. Tá dando sombra, ó, tá vendo? Isso faz dar volume. Nós formos iluminar com vermelho e fluorescente, vai trazer mais vida. Eu gostei, Cláudio. Eu mando bem na pintura. Tá certo, Márcia? Tá certo. É só dar uma esfumaçadinha pra não deixar parada. Eu me surpreendi agora, hein? Tá vendo? Onde você vai poder me ajudar vai ser com a decoração com os extensos aqui. Combinado. Eu vou ajudar. Tá? Eu adoro ser auxiliar. Muito bem. Então, agora... Pela primeira vez, deu uma dentro de acordo, que eu gostei. De acordo, olha lá. Eu gostei. Agora nós vamos, já que essa aqui já está pronta pra receber a luz, então nós vamos iluminar. Ah, agora eu entendi. Pra mim, tava ótimo. Mas olha aqui, tem realmente, né? Uns pontos mais iluminados. É agora que você faz. E é agora, com o pincel número 6, cortado e lixado. Aí você vai vir na borda de cada pétala, vai trazer luz. Dá uma esfumaçadinha. E você aí, na sua casa, faz igual a gente. Coloca a música que você gosta, põe o som aí, vai ouvindo uma musiquinha e gritando. Deixa a criatividade voar. Nossa, que parada que ela é. Hoje. Tá mágica. Hoje ela tá... Hoje eu assisti as princesas. Aí, entendi. Quando eu assisto o filme de princesas, eu fico assim. Presta atenção como que essa parte aqui da definição... Da definição das pétalas, né? Exato. Aí, ó. Porque se nós colocamos sombras e o fundo com as sombras aqui, restou o quê? As luzes, né? Parece até que tá saindo do tecido, minha senhora. É verdade. 3D. Você veja a EcoBag 3D. A gente aprendeu ontem com o de César. Agora é 5D. 5D. Ou então é o quê? Efeito holográfico. Holográfico. Ai, meu Deus do céu. A gente aprendeu isso ontem. É, o de César veio. Ele comprou. Fala aí. Fala que a sua EcoBag é holográfica. Holográfica. Você vai ver que sucesso que vai fazer. Vai fazer. Vai. Tá vendo? E aos pouquinhos a gente vai levantando as pétalas com o vermelho fluorescente. Maravilha. Sempre nas bordinhas, ó. Leva a tinta na bordinha e vai iluminando. Olha só. Sempre limpando os excessos no paninho. Sim. Gente, é muito bom. É uma terapia maravilhosa pintar. E eu gostei da dica que você deu, Marcia. Isso é importante, que muita gente talvez comece a pintar e acaba saindo. Não pode deixar a tinta parada. Não pode. Tem que resolver até o fim. Tem que ir até o fim. Porque senão ela endurece, não endurece? Endurece. Você tem que pôr a tinta, já fazer um fundo, adiantar o máximo que você puder, aqui no espumaçado e tudo. E me diz uma coisa, depois eu consigo lavar tranquilamente, sem nenhum problema. Depois de 24 horas você vai lavar, vai ficar ótima. Você pode lavar, inclusive na máquina. Ah, ótimo. Tá vendo? Não se bota, não faz nada. Lá na minha casa quem lava a roupa é meu marido. Ele joga tudo, aperta um botão e diz que lavou. Esse é prático. Ai, que dó. Ele cozinha, ele lava a roupa. Se alguém quiser contratar, quer contratar meu marido, Gustavo? Não quero, não. Não, deixa quieto. Eu tenho o live botão também. Você tem esse botão também? Esse botão cozinha pra ti? Não. Então, meu marido tem que cozinhar lá na casa. Tá tendo vantagem aí daí. Agora nós vamos usar aqui em volta um pouquinho do verde pântano e o stencil. O stencil, ele é ótimo porque ele já te dá o desenho. Você já coloca, por exemplo, quero só uma folha entre essas duas aqui. Aí eu venho aqui e esfumaço. Gente, que simples. Olha que fácil. Super fácil, olha. E bem rapidinho. E aí vai fazendo, vai pondo folhinhas aonde vocês quiserem. Uma, duas folhinhas. E sempre tirando o excesso da tinta do pincel. Por que isso é importante? Porque se você for com a tinta direto aqui, pegar a tinta e vir direto, ela vai vazar por baixo do molde. Ah. E vai borrar, então não vai ficar definida assim a folhinha. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tá ótimo. Aí vai indo, ó. Eu falo pra minhas alunas que a parte decorativa é muito angosto. Você tem um gosto, quer fazer do seu jeitinho? Pode fazer. Eu gosto muito de stencil de folhagens. Esses extensos de folhas que pegam os cantinhos assim. Eu adoro porque eu aproveito muito. E aí a gente tem esse outro aqui. E como agiliza o trabalho também. Agiliza. Olha como já vai enriquecendo. E olha que lindo que fica. Também você vai trabalhando com cores. Isso. Ai, mas é muito bom. Aí, ó, aqui, se você quiser fazer. Eu vou fazer. Deixa no máximo. Vamos botar aqui, então, esse galhinho aqui, ó. É, posiciona pra ela, Marcia, porque nós também não vamos, né? É, não vou confiar muito, né? Ai, obrigado, Marcia. É aqui. Você não entendeu. Vocês vão se sentir a ver. Sempre movimento secular. Isso, Marcia. É igual espumar na maquiagem. Isso, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. É bem sobezinha. Eu mando bem na maquiagem. Olha só, tá ótimo. Você tá vendo, Marcia? Eu vim até estrelinhas. Nossa, aí. Aí. Que linda. Vamos ver? Vamos ver? Uh. Ixi. Ai, meu Deus. Vai. Ah! Você foi que eu não mandava bem na pintura, não foi, minha senhora? Mas eu mando muito bem. Aí você pode pôr também borboletinhas, ó, rouvando aqui em cima, um pântano. Com essa borboleta, ela ainda não tá madura, ela tá verde. Tá verde. Mas ela vai ficar bonita. Porque a intenção é que ela fique distante, né? Ah, sim. E pra complementar o nosso trabalho, claro que aqui vocês vão colocar mais folhinhas, vão incrementar, né? Sim. Tem uma dica esperta. Isso aqui eu acho fácil em qualquer loja de artesanatos. Acho assim. Nós temos a venda no site, mas... Com letras também. Com letras, com frutas. Olha lá, ó. O que você quiser. O que você quiser. Minha filha, é tão prático. Olha os doces lá do Caduce, viu só? Você vai pegando isso aqui. Praticidade. Mas é o nosso lema. Com arabescos, com coisas. E você vai colocando na sua pintura, não dá trabalho. E aí você dá asas na sua criatividade. Pode fazer no guardanapo, pode fazer na ecobag, não é? Pode fazer numa toalha. O que você quiser. Então, aqui na original, tem umas florzinhas. E eu vou fazer com palito de dentes mesmo. Ah, é? Ah, essas daqui, ó. Cezinha, eu vou mostrar pra você, ó. Essas florzinhas, ó. É umas florzinhas branquinhas. Dá pra ver? É com acripuf. Essa tinta é expansível. Essa aqui, ó. Acripuf. 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 Isso. Aprendi. Tá. Porque depois que nós terminarmos de fazer, deixa eu só fazer aqui a florzinha. São bolinhas, ó. Uma bolinha, outra bolinha. Outra bolinha aqui. O que que essa tinta tem de especial? O que que ela faz? Ela expande com ferro. Depois que tiver... Aqui, você vem com palito de dente e puxa pro centro. E a gente pode passar o ferro em cima do desenho, Márcia? Pode passar o ferro por cima do desenho. Só que pra expandir esse acripuf aqui, você tem que virar pelo avesso. Ah, tá. Vira do avesso. Passa o ferro. Passa as costas. Isso. Passa o ferro e no lado direito ela vai ficar gordinha que nem tá no mostruário ali. Ah, é fomegue. Entendeu? Você viu como é fácil, gente? Vai aparecer... Não é difícil. Você achou difícil? Imagina. Até eu conseguir. Ouvindo você fazer assim é maravilhoso. Vai aparecer na sua tela os contatos da Márcia, gente. Você pode encontrá-la no Facebook, tem também o site da Márcia lá, www.lojadamárcia.com.br. Isso mesmo. A Márcia ministra cursos e lá tem todas as informações pra você. Se ficou com alguma dúvida, quer fazer algum curso, aprender um pouco mais, entra em contato então com a Márcia. Muito obrigada, meu amor. Foi muito bom você, Márcia. Obrigada. Obrigada, meu querido. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E ó, a gente vai pro intervalo, é bem rapidinho. Na sequência nós vamos falar então sobre as doenças, não é, que podem chegar até nós por conta de sentimentos ruins. É uma loucura isso, hein? Quais são elas? Quais são esses sentimentos? Você descobre daqui a pouquinho. Márcia, você gosta de doce? Adoro, amo. É a nossa convidada então pra experimentar daqui a pouquinho. Será que o chefe Cadu já se recompôs? A gente descobre daqui a pouco. Então sai daí, a gente volta já. Adoro. Tchau. Tchau.